Pessoal, muitos perguntam a respeito do que foi o Tratado de Tordesilhas. Foi um documento assinado em 1494 na região de Tordesilhas, que fica atualmente na Espanha. Esse documento envolveu duas partes, de um lado Portugal e de outro lado o Reino de Castela, atual Espanha. As negociações desse acordo foram intermediadas pela Igreja Católica, representada pelo Papa Alexandre VI. Dentre as principais definições desse documento, estavam as delimitações das terras a serem encontradas naquele contexto das grandes navegações. E qual foi a limitação? Nós tínhamos, naquela época, uma linha, a linha de Tordesilhas, que foi traçada a 370 léguas da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde. Tudo que ficasse a leste dessa linha era português e a oeste era espanhol. Beleza? Grande abraço!